Eu mostro pra você, você que tá ligado aqui no programa Olha, aqui em Teresina, após a repercussão do caso envolvendo a morte Daquele rapaz que teria sido morto por causa de um porco Um porco desapareceu Não existe mais porco, cadê o porco? E pode dificultar inclusive a elucidação desse crime Porco não tem mais Será que o porco saiu, fugiu depois que foi descoberto realmente que o porco era o culpado? Felipe Reis tem uns detalhes e nós vamos trazer agora aqui na tela do nosso MN 40 graus Filipão, estou com você O chefe do departamento de polícia técnico-científica, doutor Antônio Nunes Reuniu-se com o advogado Albelar Prado A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública A pauta foi a morte do caseiro Antônio Marcos, de 48 anos, encontrado morto dentro Desta propriedade que estamos mostrando as imagens do dia 21 de novembro do ano passado Ainda não é possível afirmar se foi um homicídio ou foi uma morte provocada por um ataque de um porco O animal desapareceu da propriedade Estas foram as informações que nós obtivemos O departamento de polícia técnico-científica pretende trazer o animal, adquirir o animal Para novos exames periciais e também novos estudos Com as imagens de Anderson Veloso, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte A princípio saiu a história que o porco matou o cara Depois a polícia desmentiu, disse que não tinha sido um porco Um instrumento como eles falam, pé-furo cortante Mas a polícia afirmou isso Depois a perícia afirma que realmente foi o porco que matou o cara Então uma reviravolta no caso, né? Mais uma reviravolta Porque a primeira foi assustadora Foi o porco? Não, não foi o porco não Alguém matou e jogou lá no chiqueiro Não, foi o porco mesmo Foi o porco que matou Então é uma coisa que a gente não sabe entender ainda Já que, para piorar a situação, o porco sumiu O porco fugiu O porco foi embora O porco não está... está foragido, né? O porco Eita inferno padacão